Oi, amores, tudo bem com vocês, meu povo? Gente, o primeiro vídeo que eu estou gravando em 2020, porque não é o primeiro vídeo desse canal em 2020. Bom, eu resolvi gravar uma aqui fala, contando as loucuras que aconteceu comigo nesse final de ano e também me justificando porque eu dei uma sumida. Vocês viram aí alguns vídeos que está passando aí, hoje é 1º de janeiro e eu vim aqui gravar esse vídeo para contar um pouquinho das loucuras, fazer uma aqui fala. Eu cheguei de viagem essa madrugada e aí a gente vai entregar alguns convites hoje, eu e Bruno. Então, eu resolvi fazer uma make para ir caçar o povo aí pelas ruas para entregar esses convites do casamento. Então, vai ser tipo uma aqui fala, vou fazer uma maquiagem básica, né, então é isso. Vou usar o blur da L'Oreal, estou aqui no meu estúdio. Bom, a primeira coisa que eu acho... Gente, esse negócio ali faz uma bagunça, sério. Bom, a primeira coisa que eu acho que eu quero conversar com vocês neste novo ano é sobre a mudança repentina, né, que eu tive na minha vida nesses últimos meses de 2019. Primeira coisa foi que a gente decidiu mudar de casa o quanto antes, eu e Bruno. Nath, mas por quê? Bom, primeiro porque eu já queria isso há muito tempo e aí a gente estava vendo apartamento fazia um tempo e aí eu resolvi encarar, sabe? Tipo, eu resolvi parar de ficar procurando e encontrar mesmo. Parar de ficar olhando o apartamento e me julgar. Então, eu e Bruno fizemos um acordo de que a gente ia se arriscar e já morar nesse apartamento. Então, esse apartamento aqui é bem grande, ele tem três quartos. Eu já postei o YouTube, o último vídeo de 2019. Eu vou deixar aqui nos cards. E, gente, eu quero começar esse ano postando bastante vídeo. Eu quero que esse canal cresça agora em 2020. É uma das metas minhas. Eu vou escrever minhas metas ainda, ainda não sei. Mas eu quero que esse ano me dedicar muito ao YouTube e aos meus vídeos, às minhas redes sociais, porque eu quero que cresça. Então, eu senti que o ano passado eu dei uma desleixada, fiquei um pouco chateada com tudo e deixei pro lado. Gente, tô preta. E eu deixei um pouquinho pro lado, mas esse ano eu não quero deixar pro lado. Eu quero fazer tudo isso crescer muito. Vou usar a base da Boca Rosa como a base da Nix. Ela tá um pouco clara pra mim, então eu vou misturar as duas. Então, aí a gente resolveu encarar a mudança logo e, tipo, se jogar. E a gente pensou, meu, seja o que Deus quiser, vamos se jogar logo. E Deus vai abençoar a gente pra gente conseguir ir realizando as coisas. Então, a gente aproveitou também porque agora, tipo, todo mundo quer presentear a gente com presente de casamento. E depois a gente não sabe como que ia ser. Então, por isso que a gente resolveu se jogar também. Porque agora todo mundo ajuda a gente, sabe? Tipo, minha mãe me deu o fogão, o meu padrinho, nosso padrinho deu a geladeira. Então, tipo, isso vai ajudando muito a gente não se apertar mais ainda. Porque depois, se a gente fosse mudar, a gente ia ter que comprar por si só. E agora não, entendeu? Então, assim, minha irmã vai me dar a mesa de jantar e assim vai indo. Então, vai ser legal por isso, porque todo mundo vai contribuir de alguma forma. Gente, eu tô bem bronzeada, então, tipo, vai ser estranho. Mas eu vou tentar dar um jeito. Então, é por isso que foi um dos motivos também que a gente resolveu fazer mudar antes do casamento. Pra poder a gente conseguir... Eita, pegou lá. Isso aqui é a esponjinha. Conseguir as coisas e conseguir que as pessoas ajudassem a gente nessa mudança. Eu vou fazer mais uma camadinha. Fiz uma camadinha bem fina. Fiz uma camadinha bem fina. Essa base, ela tem uma cobertura bem boa. Só que, pelo menos pra mim, eu misturando ela, assim, eu não sinto ela muito reboco no rosto, sabe? Eu sinto ela confortável. Por isso que eu gosto de usar. Aí, ó, eu tô bem branca, mas por um motivo que eu falei pra vocês. Então, eu tenho que... Eu vou ter que contornar, obviamente, o rosto. Como eu tô com bronze, né? Ó, muita diferença. É que eu tô um pouco ainda vermelha aqui. Mas eu vou contornar o rosto bem, pra poder não parecer tão gritante. Então, gente, aí tem muitas mudanças acontecendo agora, nesse ano. Umas anos seriam se eu posso contar ainda, então eu não vou ficar quieta. Porque eu não sei como que vai ser. Mas conforme vocês vão me acompanhando aí nas redes sociais, que eu vou contando o que eu posso ao longo do tempo. Tá? É muita coisa. Tipo, meu ano tava de um jeito. 2019. E, de repente, fez assim. Tipo, mudou tudo. E eu só fui vivendo. Sabe? Tipo, deixei... Literalmente, a vida me levar. A mim e do Bruno, né? Mudou. Muito. Então, é uma coisa de louco, assim. Mas a gente sabe que Deus prepara sempre as coisas na hora certa. E se essa era a hora de viver tudo isso, a gente tá preparado pra viver. Né? Eu não tô falando sem nó. As coisas começaram a acontecer, assim. Tipo, a gente ficou preocupado. Tipo, nossa, agora a gente tem uma dívida de aluguel por mês e tal. Mas as coisas começaram a acontecer, sabe? Tipo, o Bruno começou a conseguir mais personal. Ele vai também trabalhar de Uber. Então, vocês podem encontrar ele aí na rua. Pegar o Uber com o Bruno. Se vocês pegarem, por favor. Tivem fotos, me mandem. Então, ele vai trabalhar também bastante. A gente tá animado pra poder a gente conseguir viver o melhor que Deus preparou pra gente. E, assim, trabalhando com honestidade, sem vergonha de trabalhar. É isso que importa, sabe? Tipo, sem vergonha de trabalhar. Porque trabalho, o importante é ser honesto. Né? Passando o corretivo aqui. Da MAC mesmo, que eu amo. Que é o Pro Longor. Não tá focando, tá, meninas? Mas é esse. Eu preciso configurar essa câmera que eu não sei. Eu paguei cara nela por causa do foco. E a pessoa não consegue configurar pra usar da melhor maneira possível. Enfim. E aí, então, tipo, ele vai trabalhar de Uber. A gente vai trabalhar muito pra poder conseguir realizar. Não só o sonho de casamento e de ter nossa casa. Mas também de conseguir decorar e arrumar ela do jeito que a gente sempre sonhou. A gente tá com uma arquiteta. Que vai ajudar a gente a realizar o sonho da casa arrumadinha. Porque eu quero dar cursos. Muitos cursos esse ano. E provavelmente eu vou dar curso aqui no meu espaço mesmo. Aqui na casa. Porque eu não quero gastar com aluguel de espaço. Porque é muito caro. Então aqui eu consigo dar. Além de as pessoas, vocês fazerem um curso comigo. Manda e-mail pro curso. Eu vou pedir pra me deixar aqui na tela. Amor, coloca aí na tela o e-mail. Que aí vocês vão vir aqui conhecer o meu espaço, a minha casa. Então é legal por isso. E aí, então a gente vai economizar uma grana. De gastos com aluguel de sala, locação. E investindo aqui. Na organização aqui do estúdio. Então esse estúdio aqui vai conseguir receber bastante pessoas. E aí vai ser o meu lugar de gravar. O meu lugar de dar curso. Então vai ser bem bacana. Bem legal. Tô animada. Porque vai ficar muito, muito legal mesmo. Pra receber as pessoas. Ó, passei o blush da MAC. Eu gosto sempre de, antes de selar a pele. Esse aqui é o Pitch Me. Tá? E aí agora eu vou contornar o meu nariz. Com o Top Chic da Bruna Tavares. E então esse lugarzinho aqui. Gente, eu tô suando. Tô queimada. Vou deixar bem marcado. Que eu já venho e suando. Ó, deixei bem marcadinho. E aí eu vou passar aqui no rosto também. Então aí eu quero receber as pessoas aqui pra dar o curso. Eu quero movimentar muito o curso esse ano. Logo depois do casamento eu já vou abrir a agenda. Mas já se preparem que é fevereiro. Eu acho que já, sem ser no fim de semana próximo do casamento, no outro. Dia 8 eu acho. Não, dia 15. Vai ser quando eu vou abrir turma pro curso. Aí vocês, quem não quiser fazer em turma, vocês podem fazer em dupla ou individual. Que aí a gente consegue, eu vou conseguir atender mais fácil ainda. E aí a gente consegue agendar uma data melhor pra todo mundo. Tá? O bom de fazer em individual é porque você não precisa ficar dependendo tanto da minha vaga, do meu dia. Você pode, a gente pode se encontrar aí e ver o melhor dia. Tanto em dupla. Tem dupla em trio, como vocês quiserem, tá? Então, vou usar o iluminador da Bruna Malheiros. Que eu sou na cara. Vou usar o pó da NYX. Muito pó, né? Vou deixar o baking agir. E aí eu vou fazer um esfumadinho. Vou fazer esfumadinho com esse blush aqui. Que é o Warm Soul da Miss Luzier. Vou tirar um pouquinho o excesso. Um esfumadinho, básico. Porém, nem tanto. Porque assim, né, gente? Primeiro dia do ano. A gente quer lacrar. Tá, mas voltando pro maqui e fala, galera. Mas são essas as mudanças. Tem uma que eu quero contar, mas eu vou contar em breve. Não agora. Vou esperar. Mas provavelmente eu vou falar lá nos stories. Então me segue também, por favor. Lá no Insta. Mas é um ano de muitas mudanças. Eu acredito num ano de colheita mesmo. De tudo que foi plantado ao longo desses anos. E é isso, assim, gente. É o que eu falo. Deus sabe o que faz. Ele não dá ponto sem nó. Vai ser um ano incrível pra todo mundo. Peguei um pincelzinho pra aqui, ó. Vou esfumar. Peguei até um pouquinho do pó. Até aqui. E aí a gente esfuma, entendeu, gente? Pega um pouquinho do pó. E vai esfumando aqui. Mas vai ser incrível. Vai ser um ano lindo. Eu, assim, tô ansiosa pra viver essas coisas que, sério, tem muita coisa legal que vai acontecer. E vai ser demais. Ai, vai ser demais, demais, demais. Vou delinear o olho. Na verdade eu vou tirar esse excesso. Excesso de pó, porque Natália está transpirando. Isso não pode dar merda. Vou iluminar aqui o cantinho com o iluminador da Bruna Malheiras também. Vou delinear com o meu delineador da Inglot. Antes de delinear, vou botar pra secar o cílio. Fazer uma make bem latinogue, assim. Nada de novo sobre o sol. 2020 ou eu aqui ainda fazendo um delineado. Vamos lá. Delineado feito. Fiquei até quieta, né? Porque, ó, vocês sabem como que é uma hora tensa. E, gente, uma coisa que vocês me perguntaram muito e estão muito na dúvida é se a gente comprou essa casa aqui. A gente não. A gente não comprou essa casa. Essa casa é alugada. Estou recebendo muito essa dúvida lá no Instagram. É alugada. Eu falei até no vídeo de tour. É porque o povo é muito ansioso, né? O pessoal, eles aceleram o vídeo até o final e não assistem. Mas eu falei que ela era alugada. Quando a gente for comprar uma casa, com certeza eu vou falar pra vocês. Fiquem tranquilas. Mas não. Isso aqui é alugado. Por enquanto. Se Deus quiser, um dia, Deus é pra eu ver uma casa nossa. Mas não é uma vontade nesse momento, tá? A gente ainda tá vendo casa, bairro, se a gente gosta. A gente não conhece ainda os lugares, sabe? Então, pra gente poder investir numa casa, a gente tem que ter tudo isso em mente. Então, é um pouco complicado. Corrigi minha sobrancelha com a Hello Brow da Vizela. Nossa, tô amando essa pastinha. Amando. Passar máscara de cílios. Da Ruby Rose. Vou colar os cílios. Esses cílios aqui é da My Store Delivery. É o modelo Camila, se não me engano. Já tava aqui em cima. Aí eu vou pegar só o delineador. Esse aqui é da Kat Von D. O cabelo tá, tipo assim, praia, sabe, gente? Tá duro. Eu lavei ele ontem e ele tá duro. Aí eu só não sei o que eu vou fazer. Se eu vou passar um fix-lans. Vou passar esse fix aqui da Ruby Rose. Aí eu vou passar um pouquinho mais de iluminador. Bom, batom, eu não sei qual que eu vou usar. Acho que eu vou testar esse aqui, ó. Recebi esse aqui da Miss Rose. Aí eu acho que eu vou usar ele. Vamos ver se ele é legal. Acho que eu não vou usar ele, ó. Ele é lindo, mas eu acho que tem muito formação. Então, assim, de usar um mais nudezão. Já sei, eu vou usar este aqui da Maybelline. Que é a cor 65. Que ele é nude. E não sai por nada. Aí agora eu vou iluminar com a Hyper Real Glow da MAC. Aqui é uma paletinha. E aí eu vou voltar com o blush da MAC também. Pra dar um grau. Não quero que fique, sabe, gente? Manchado. Às vezes acontece, né? Mas a gente não quer que fique. Aí a gente coisa de novo. Pra não ficar com o rosto com aspecto de pó. Vou esperar secar. Eu já vim finalizar o vídeo pra vocês. Então foi isso, amores. Esse é o Maqui Fala. Contando um pouquinho das mudanças. Que vão ter aqui nesse ano de 2020. Aqui no canal. Na minha vida pessoal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês estejam gostando de acompanhar as fases da minha vida. Que são muitas. E é isso, meus amores. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se inscreva no canal. Que tem muita coisa legal vindo por aí. Tá bom? Um beijo. Fique com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho